Eu sou o professor Sérgio Lorenzato, professor da Faculdade de Educação da Unicamp, há 42 anos. Essa história começa na cidade de São Carlos, em 1936, portanto, 80 anos. Meus pais, Olívio Lorenzato, minha mãe, Eugênia Toledo Pisa, ele tinha uma livraria e ela era professora. Na verdade, eu tive uma outra mãe, quer dizer, um privilégio ter duas mães, porque desde os dois anos eu fui criado por uma tia, tia Nina. Muito especial, muito especial. E tive quatro filhos, hoje seis netos, e tive uma infância muito gostosa. Por quê? Porque nos primeiros anos era só bicicleta e futebol, futebol e bicicleta. Se eu fizesse a lição direitinho, fosse menino obediente, não era muito difícil para mim. Eu ganhava uma entrada de cinema por semana, aí assistia o filme, e nas quartas-feiras à noite, eu reunia os vizinhos, os amigos, e eu contava o filme que eu assistia. E isso me ajudou muito na escola. Coisas que, quando acontecem, não me dão valor, talvez a minha família nem percebesse os efeitos disso, mas ambas me ajudaram muito. Eu fiz o curso primário, na época, em 1944, em 1947, em São Carlos, depois eu fiz o ginasial. E entre os dois, sim, um exame de admissão, que hoje todos que me ouvem não passaram por isso, provavelmente. E depois eu fiz o científico e o normal simultaneamente. O normal era bem mais fácil de ser feito do que o científico, um pela manhã, outro pela noite. Mas o normal, que seria hoje o magistério, ele me mostrou que eu tinha, assim, algo que chamava a atenção em mim. Apoiado na matemática que eu aprendia no científico. E, assim que me formei, em 1955, o científico e o normal, comecei a dar aula particular. E dava aula do quê? Bom, português e matemática, que eram as disciplinas mais promissoras e que prometiam mais vagas. Fui dar aula de matemática. E senti uma coisa muito importante que a escola não tinha me ensinado. O prazer que me causava a arte de ensinar. Em 1957, eu ganhei uma vaga no ginásio estadual de... Jesuim de Arruda, se chamava. Fui o primeiro professor de matemática lá. Eu digo que eu ganhei pelo seguinte. Hoje em dia, não é assim, mas era do jeito que eu vou contar para vocês. O professor que quisesse dar aula em algum lugar, ele tinha que ser indicado pelo deputado que havia conseguido aprovar a instalação daquela escola. E eu consegui que um deputado me indicasse. E lá fui como professor de matemática. Aí eu descobri que dar aula para 50 alunos, numa mesma turma, mesma classe, não era igual à aula particular. E tinha que manter disciplinas. E fui aprendendo como sobreviver. Mas eles tinham respeito naquela época, muito respeito. Quer dizer, há uma diferença muito forte com relação hoje em dia. Depois fui professor em uma escola em Ribeirão Bonito. E, finalmente, eu me tornei professor do Instituto de Educação Álvaro Guião, que me deixou muito orgulhoso, porque foi ali que eu me formei. Então, subir a escadaria do Instituto como professor. Até hoje me causa emoção. Mas eu quero falar de uma outra coisa que é bom, é muito bom agora frisar. O ensino naquela época, de matemática, bem revido, era muito árido. Muito árido. Cheio de coisas para serem decoradas. E a aprendizagem, portanto, era baseada na capacidade de memorização. E isso é importante nessa conversa que nós estamos tendo. Por quê? Porque no segundo ano de magistério que eu tive, portanto, eu não tinha nem 22 anos ainda, segundo ano de magistério, eu fui fazer um curso recomendado pelo meu pai, que vendia muito livro dessa pessoa. Essa pessoa ia passar por São Carlos durante mais ou menos um mês. e ele ia dar aula sobre ensino de matemática. E eu resolvi aprender um pouco. Este professor realmente me marcou. Me marcou muito. Ele se chamava Júlio César, de Melo e Souza. Mas, na história do Brasil, na história da educação brasileira, na história da educação matemática brasileira, ele é mais conhecido pelo pseudônimo, que ele mesmo se deu. Malba Taan. Escreveu um livro de grande sucesso, mas um enorme sucesso. Foi o livro mais vendido no Brasil e, no exterior, em 13 línguas. Eu fico me perguntando quem de nós, que nós conhecemos, que teve tal sucesso. Olha, este livro foi escrito em 1937, 38. Não estou falando de um Brasil de 2016 com uma população muito maior. Então, deve ter sido muito bom este livro. Este livro existe hoje e você não deve perder a oportunidade. Se você tem alguma relação com a matemática, com o ensino de matemática, leia O Homem que Calculava. Um livro especial. Eu fiz um curso com ele, mas sem muitas pretensões. Pensei que fosse entrar para um ouvinte, sair para o outro, como era toda a educação na época. Na verdade, ele me disse no primeiro dia, compre um caderno, porque todo dia você vai fazer um resumo da aula que você assistiu. E me toca escrever sobre o que eu tinha ouvido. Isto não é muito comum. Hoje, na universidade, a gente percebe que muita gente, mesmo na pós-graduação, tem dificuldade para escrever porque a escola não exigiu dele nunca e nem deu oportunidade para que ele redigisse. Imagina a pós-graduação com teses e dissertações para serem escritos. que dificuldade que o professor da especificidade tem a enfrentar porque os candidatos não sabem escrever. Mas o mais grave não é isso. Hoje a gente não sabe também falar. Volta para... Mas sabe sim trabalhar com o celular o tempo todo. Quero voltar um pouquinho ao nosso especial Malbatão. Pouca gente viu o que você vai ver agora. Este tinteiro pertenceu a ele. E por que hoje ele é meu? Uma homenagem que recebi da família por lutar pela divulgação das ideias de Malbatão nesses últimos 20 anos. Outro presente que não posso trazer aqui é o nosso acervo sobre Malbatão, a família do Oprah Unicamp. Está no Centro de Memória da Faculdade de Educação. Depois voltaremos a falar mais sobre isso. Esse mesmo professor dizia o seguinte você não precisa decorar tabuada. E eu pensava, mas como vai subtrair, substituir a tabuada por o quê? Ele dizia, é simples. Faça brincadeiras. Por exemplo, essa daqui. Eu te dou quatro algarismos, quatro. E você pode trabalhar com as operações que você quiser. e veja o resultado. Quanto que vai dar? Por exemplo, 44 dividido por 44. Quanto que dá? Um. E 44 dividido por 4? Mais 4. Tinha que usar sempre os 4, 4. Com isto, nós descobrimos o seguinte, nós, professores, na época, que esse ilustre professor que tinha vindo do Rio de Janeiro, contratado pelo Ministério da Educação para dar um curso em São Carlos, ele estava mostrando uma maneira diferente de ensinar matemática. Uma maneira que deixava a gente competindo saudadamente, alegremente, não tinha aquele medo de esquecer a tabuada. e se esquecesse, seria castigado. E eu pensei, bom, eu vou ser professor desse tipo de matemática. E descobri que já tinha dois tipos de diferentes matemáticas. Aquela que, a qual eu tive que corresponder para poder ser aprovada. E essa outra, que agora eu ia tentar aprender. Felizmente, no ano seguinte, veio um outro professor, e aí eu já fui procurar um curso para fazer. Eles se chamavam curso da Cades, Cades, do Ministério da Educação. Campanha de Aperfeiçoamento dos professores do ensino secundário. E este segundo professor, Jairo Bezerra, ele escreveu um livro que é mais conhecido no Brasil, O Tijolão, porque ele pôs, foi a primeira vez que os três anos de ensino médio saíram publicados no mesmo volume. E a capa era a cor de tijolo. Então, o apelido ficou esse. E ele mostrou, durante o curso dele, inúmeros, talvez uns 30, diferentes materiais didáticos, e que, utilizando o material, a gente via o resultado, a gente via o que ele estava querendo dizer. Por exemplo, a soma dos três ângulos internos de um triângulo dá sempre 180 graus. Tomara que você que me vê agora não tenha entendido o que eu acabei de falar. Vamos ver se mostrando lhe fica mais fácil. ele aqui. Um triângulo simples. Olha o que acontece que ele pode lhe mostrar. Como os três ângulos juntos, somados, dão 180 graus. Veja que é muito mais fácil você aprender com uma figura lhe mostrando o que o discurso estava indicando do que simplesmente entrar na sala e ter que aprender que a soma dos três ângulos internos de um triângulo qualquer dá 180 graus. Bom, com a ajuda desses dois excelentes professores que eu tive que me influenciaram muito na minha formação, eu resolvi fazer o exame do Ministério da Educação que dava direito a um registro definitivo. Definitivo, por isso que ele se chamava registro D. em seguida eu decidi que faria a faculdade o curso de matemática. Não havia em São Carlos, tive que viajar para Rio Claro, fui aluno então da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Rio Claro. Um curso excelente, me mostrou uma terceira via, uma terceira matemática para formar matemáticos, um bom curso. fiz com um mestre do nível de Mário Turassi Teixeira, um brasileiro humilde, muito competente. Eu descobri que ele era muito mais conhecido e importante do que eu pensava o dia que lá na faculdade chegaram dois norte-americanos, um deles com uma pasta algemada no pulso para consultá-lo, sobre algumas equações que em Cabo Canaveral, lançando satélites, precisavam resolver. Fiz para fazer justiça, preciso falar no nosso Onushiki, não só o doutor Nelson Onushiki, mas a sua esposa, Lourdes de La Rosa Onushiki, que eu chamo de madrinha da educação matemática brasileira. imagina, quando eu disse que eu não me encantava com aquela abstração matemática de todas as disciplinas e que eu queria ser mesmo, era professor de matemática, lidando com crianças, ela me disse, então, a partir de manhã, você vai ter uma mesinha na minha sala com os livros didáticos que os meus filhos estudaram nos Estados Unidos. isso aconteceu em 1962, 63. Veja a percepção que essa pessoa teve do Lourdes do Onushiki, até hoje trabalhando em Rio Claro, concorrendo comigo, porque eu até hoje trabalho há 42 anos na Unicamp, isso é para poucos, esse privilégio. E eu queria registrar o nome de mais dois professores que eu tive que me influenciaram muito. O professor Juarez Milano, Juarez Milano, que deixou a faculdade e foi trabalhar, instalar o curso da Federal de Goiás. E outro, o professor Heitor Gurgulino de Souza, que foi o primeiro reitor da Federal de São Carlos. Um de matemática e o outro de física. eles me marcaram muito. Bem, consegui em 65 terminar o curso de quatro anos, tempo integral, trabalhando à noite para sustentar os quatro filhos que eu tinha e durante o dia fazendo o curso pela manhã e pela tarde, sem bolsa de estudo. vamos ao ano de 1966 em Goiás. Porque o professor Juarez Milano me convidou para trabalhar lá. E foi muito curioso. Ele me convidou e falou, olha, enche a sua mala com aquelas traquitana que você tem, aqueles artefatos para ensinar matemática. E você pode, para justificar a sua ida lá, fazer uma palestra? Posso? Para quem? Para uma meia dúzia de professores ali da faculdade. Falei, tá bom, eu vou. E lá cheguei em novembro. Portanto, não havia nem recebido o meu diploma ainda. E ele sabia disso. E cheguei lá, ele me mostrou a faculdade e tal. E uma sala grande, bonita, com uma mesa grande, com uma toalha linda, cheia de flores. E eu falei, e aqui? Por que esse pessoal sentado com essa beleza toda aqui? Ele falou assim, é, porque aqui é que você vai fazer a sua palestra. Foi o primeiro susto profissional que eu levei. Porque, eu disse, mas e o material didático? Não, tá no meu carro, já trouxe, tá tudo previdenciado, pode ir lá para frente. E aí lá fui eu, assim, me rezando, e agora, né? Como é que eu faço? Eu vi fazer, mas quem que fazia? Malba, tá, Manoel Jairo Bezeira que fazia, não é o Sérgio Lorenzato. Trouxe a mala, fiz a palestra, o pessoal parece que gostou, porque bateu muito a palma. Se bem que, muitas vezes, a gente bate palma quando o conferencista termina, porque a gente estava cheio de ouvir aquilo lá e não queria mais ouvir. Mas, enfim, acho que gostava. e uma única pessoa de cabelo branco que estava assistindo se levantou e disse assim, Professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença e eu quero dizer ao senhor que o senhor está contratado. Eu sou o reitor dessa universidade. lutei tanto para ser professor de criança, de repente, eu volto contratado como professor de uma universidade. Plante. Plante que se colhe. Bem, vamos em frente um pouquinho. ali em Goiás eu senti que não tinha pós-graduação, mas que uma cidade próxima, Brasília, 1966, muita poeira, muita poeira. Tinha uma coisa chamada mestrado. E eu resolvi me aproximar para poder fazer esse tal de mestrado porque encontrei um anjo da guarda. Professor José Aragão, o nome completo dele, José Aloísio Aragão, que um anjo da guarda que foi posto na minha rota de vida e me disse faça a pós-graduação e use esses materiais, essas suas crenças sobre como facilitar o ensino matemático que talvez a gente venha trabalhar junto. Ele coordenava o colégio de aplicação da UNB. E ele tinha convivido, conhecia, trabalhou pessoalmente, diretamente com um ou outro professor chamado Darcy Ribeiro. Veja a história do Brasil, você vai ver o nível de quem eu estou falando. Darcy Ribeiro. e outros mais. Todos na UNB. Passei a trabalhar na UNB também, fiz o mestrado. Eis que Heitor Gurgulino de Souza vai a Brasília para tomar posse no Ministério da Educação como primeiro reitor da Federal de São Carlos, minha cidade natal. que me deu a oportunidade de sair pela rua carregando bandeira queremos a universidade, queremos a universidade. Mas eu nem sabia bem o que era a universidade. Menos ainda que eu iria ser o primeiro chefe de gabinete da reitoria da Universidade Federal de São Carlos. Portanto, deixei Brasília e fui. Por que que eu fui para São Carlos? Perto de Rio Claro, porque o professor Aragão tinha saído lá do Ministério da Educação para coordenar o Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia e Ciência e Ciência de Rio Claro e que ele me disse eu posso ser o seu orientador. Hoje em dia muita gente é orientador. Naquela época você contava nos dedos de uma mão a quantidade de pessoas que podiam ser orientadores e eu não queria perder. eu então vim para São Carlos e daí aconteceu o que não se esperava o nosso reitor Heitor Gurgulino de Souza foi transferido para Brasília para coordenar o ensino superior do Brasil todo e ele me disse seguinte eu preciso de você como chefe de gabinete lá fui eu de volta para Brasília chefe de gabinete junto junto ao professor Heitor Gurgulino de Souza que mudou portanto minha vida como também o professor José Luísio Aragão porque não o professor Milano enfim veja a história da gente é feita por esses anjos da guarda por essas pessoas que acreditam na gente e a gente precisou responder bom vamos voltar um pouquinho e aí devo dizer o seguinte Campinas em 1966 você sabe ela tinha só 350 mil habitantes e eu namorando Campinas por causa do professor Aragão o professor Aragão me convidou para trabalhar na Unicamp professor de prática de ensino de matemática colocou o meu nome entre aqueles que ele havia convidado também para montar um processo para conseguir autorização o conselho estadual de educação avaliava os currículos dos professores estou falando de Unicamp que foi fundada no dia 5 de outubro essa data é curiosa 5 de outubro de 66 o primeiro edifício foi entregue em 16 de agosto de 68 quer dizer em dois anos nem em dois anos Zeferino Vaz começou no meio daquela poeira só tinha mato poeira e canavial nada mais mas tinha gente que acreditava ele convidou sim claramente o professor Aragão para organizar a faculdade de educação notem ele estava no colégio de aplicação e agora em dezembro de 1970 o professor Zeferino Vaz convidou o professor Aragão e o professor Aragão passou o ano de 71 articulando conseguindo corpo docente e convidou o professor José Dias mais tarde foi diretor da faculdade de educação foi pro reitor também da Unicamp ele convidou a Barbosa a mim enfim em 1971 e eu disse pro meu reitor eu vou deixar de trabalhar em São Carlos eu vou passar pra Unicamp porque eu quero fazer a pós-graduação lá dizer o doutorado vamos pra janeiro de 1972 professor Aragão 41 anos faleceu desastre de automóvel indo pra Universidade Estadual de Londrina professor Zeferino Vaz deve ter ficado complicado porque ele só designou o substituto professor Montezuma em outubro de 72 quer dizer a faculdade de educação praticamente ficou se rearticulando vendo pra onde ia como ia fazer durante quase um ano e o que vocês acham que aconteceu? como o professor Zeferino era da maneira dele fazer ele articulava e tinha muita certeza do que ele queria criou a faculdade de educação não tinha prédio e onde que ela funcionava? no que hoje nós chamamos de básico o básico o básico redondinho o mais antigo aqui da universidade assim que criou a faculdade de educação se disparou uma correria pelo seguinte a criação da universidade que já tinha se dado anos antes o professor Zeferino audaciosamente ele autorizou a iniciação dos cursos de bacharelados em física química matemática e nesses bachareis tinha alguns que queriam fazer a licenciatura era uma época que a formação de licenciados e professores se dava com o 3 mais 1 o 3 anos de básico no instituto e depois mais um complementar na faculdade de educação então já estava na hora desses bachareis passarem para a faculdade de educação e não tinha ainda criado bom e lá tentamos fazer o melhor que podíamos mas olha olha a característica deste nosso especial reitor que acreditava muito mais nos cérebros do que nos prédios ele mandou me chamar ele me conhecia como chefe de gabinete ele me entrevistou durante uma hora e meia no gabinete dele tinha uma imensa mesa e ele pequenininho lá atrás e depois dessa hora e meia ele disse vou providenciar o seu contrato e não é que no dia 6 de maio de 74 o diário oficial do estado publicou a minha contratação eu friso o 6 de maio de 74 por causa do seguinte vocês querem saber que dia que o Malbatano nasceu? 6 de maio vocês querem saber que dia que a Unicamp recebeu o caminhão com todo o acervo? que faz parte agora do centro de memória? dia 6 de maio e vocês querem saber qual é o dia nacional da matemática? em homenagem ao Malbatano? 6 de maio e aqui começamos então em meio a poeira muito mato e pouquíssimos prédios mas tudo coerente porque o professor Zé Ferino dizia o seguinte universidade não se faz com prédios bonitos grandes se faz com bons cérebros com gente que acredita e assim começamos mas nós tínhamos outras dificuldades por exemplo a primeira vez que eu vim da cidade pra essa tal de Unicamp pra ver como é que era era pista única hoje a gente tem três faixas pra ir três pra voltar etc pusemos até apelido tapetão não tínhamos nada disso tinha uma pequena faixa pra ir e uma que voltava e os carros se subiavam quando cruzavam foi motivo pelo qual gente que veio dos Estados Unidos pra dar aula na PUC de São Paulo e nós trouxemos a pessoa pra fazer também aqui o curso ela disse eu não virei pra Campinas porque eu estou com muito medo da estrada pois é essa era só pista única mas sem restaurante o restaurante foi inaugurado em 1976 nessa universidade pior que isso sem orientador não tínhamos doutores nós tínhamos que nos formar doutores depois nos tornamos orientadores e nós conseguimos com muito custo o professor Joel Martins da PUC de São Paulo por isso que a biblioteca da Faculdade de Educação se chama Joel Martins homenagem a ele que entendeu a situação veio inúmeras vezes pra cá e nos ajudou muito nesse período importante bolsa de estudo ninguém ninguém sabia o que era isso ninguém tinha bolsa tinha sim que trabalhar dar muitas aulas muitas aulas e fazer a pesquisa e fazer a tese bom em compensação nós tínhamos máquina datilográfica e nós tínhamos mimiógrafo álcool e tínhamos também a certeza de que tinha que terminar o doutorado em dois anos e meio essas eram as condições são estão falando de 25 professores e todos eles sabendo da situação difícil e que valia a pena tentar trabalhar pra poder construir é um grupo unido sabíamos a data de aniversário de todos e a cada mês na casa de algum nós fazíamos uma comemoração em homenagem aos aniversariantes do mês era um grupo muito unido valeu a pena saudades porque hoje somos em 100 e não dá pra conhecer não dá pra conhecer bem deixa eu lembrar você o seguinte em 1974 na faculdade de educação lançou o curso de pedagogia quem que fez o discurso pra inaugurar a aula inaugural foi feita pelo professor Zé Ferino Vaz e em 75 criou o curso de mestrado em educação e em 76 quem dava aula nesses cursos nós que tínhamos feito o doutorado em 75 nós conseguimos reconhecer os cursos de licenciatura de física química matemática e em 76 essa data não esqueço porque defendi meu doutorado em 76 quer dizer dois anos e pouco aqui estava e eu consegui dentro do prazo terminar bom o curso de doutorado em educação criado na faculdade de educação somente foi instalado em 80 eu estou dizendo essas datas para você perceber como que em educação as coisas são lentas não dá para fazer tudo ou instalar tudo como você pode fazer em muitas outras áreas e agora por ser de justiça eu preciso lembrar que todo todo o trabalho que foi feito e todos os produtos que nós conseguimos os sucessos que tivemos ao longo desses anos nós devemos a uma equipe e não a uma pessoa só e sim eu fui o primeiro que cheguei mas nós tivemos a colaboração por exemplo quando eu me ausentei Lafayette de Moraes que também trabalhava com a Maria do Carmo Mendonça recém falecida o Antônio Miguel que se aposentou agora no mês passado Ângela Miorin o Dario Fiorentini que está ameaçando se aposentar é o único que está na ativa porque a professora Dione Luquezzi está afastada a professora Ana Regina minha excepcional aluna de doutorado me substituiu quando eu me aposentei e abri a vaga então nós estamos sempre pensando em 6, 7, 8 pessoas e vamos a elas nós devemos muitos anos formamos muitos professores e o maior prêmio que todos nós recebemos é que uma boa parte deles estão hoje nas universidades brasileiras dando os cursos de formação de mestrado e doutorado na área de educação matemática o que a gente não pode se vangloriar é de que embora o curso seja voltado para a formação de professores do ensino médio os nossos alunos quase nunca ficam no ensino médio de alguma escola no ensino médio eles vão para a universidade acho que valeu a pena bom vou tirar um interregno fazer um hiato nessa história minha da educação matemática na Unicamp e da própria Unicamp porque 88 89 eu ganhei a primeira bolsa na minha vida única eu resolvi fazer meu pós-doutorado e fui para Quebec no Canadá e lá também tem anjo da guarda que fala francês Claude de Golan foi o meu supervisor orientador hoje um grande amigo lá eu conheci algumas figuras internacionais como Brousseau que eu só conhecia por livros Madame Krikowska que eu só conhecia por livros Freudental que orientou as teses de Van Rie que tanta contribuição deram para o ensino da matemática e eu voltei com a certeza depois de dois anos lá certeza de que eu tinha que implantar na Unicamp o que eu vi lá vim com a ajuda desse pessoal sabendo que depois eu ia pedir muito material tanto que me mandaram sete caixas de xerox e coisas que eu havia encomendado e pedido e tivemos aqui então um período muito profícuo porque encontrei então esses ex-alunos esses colegas meus que tinham aprendido a viver sem aquele estágio doméstico que nós tínhamos antes e pensávamos já em fazer coisas para fora das fronteiras da Unicamp foi assim que nós fundamos o nosso centro de educação memória e pesquisa em educação matemática o CEMPEM e fundamos a primeira revista nossa sobre especificamente sobre ensino matemático se chamava ZTTQ que em grego quer dizer a procura a procura de soluções e estamos aí então depois de 90 aí surgiram o mestrado e o doutorado mestrado e doutorado eu queria propor a criação de um curso de mestrado específico em educação matemática o professor Biratão D'Ambrosio na época diretor do IMEC que me conhecia já desde a Federal de São Carlos ele foi convidado para ser vice-reitor lá e ele preferiu ser diretor do IMEC aqui com o professor Zé Felino e ele me disse o seguinte Sérgio a luta que você vai enfrentar para poder conseguir implantar o mestrado em educação matemática vai ser forte porque o IMEC não vai aceitar isso fácil a faculdade de educação não vai gostar de você criar uma especificidade porque não professor de língua portuguesa não vai ter mestrado também e tal e por que você já não propõe a instalação do mestrado e doutorado porque senão você vai ter outra luta igual eu disse ó professor eu admiro sua visão eu não sei se isso não vai complicar muito não vai ser igual pode ir pode ir bom com a ajuda da professora Márcia Brito que era da psicologia se interessava muito pela área de educação matemática e com a ajuda do marido dela José Dias que era pró-reitor não é que o processo foi autorizado e nós contra todas as expectativas até dos colegas da faculdade de educação nós conseguimos implantar um curso de mestrado ou doutorado dependendo do nível da pessoa em educação matemática só tinha isso tudo para educação e aí foi uma abertura muito grande porque os colegas começaram a tentar implantar nas áreas deles por isso que nós temos tantas pessoas que foram nossas alunas e que hoje são líderes dentro de outras universidades quais são essas outras universidades pense aquelas que você já ouviu falar veja no rol do ministério de educação do norte ao sul do leste ao oeste do Brasil todas tivemos participação colaboração e eu quero dizer o seguinte a você será que nós temos também ex-alunos amigos hoje no Chile na Colômbia na Venezuela pelo mundo afora evidentemente que a Europa e os Estados Unidos e a União Soviética estão meio blindados a gente nunca pretendeu mas nós não esperávamos que nós teríamos tamanha responsabilidade mas valeu a pena por exemplo a última surpresa nossa sim surpresa a gente não espera tanto presidente da sociedade brasileira de educação matemática eleita há dois meses ex-aluna nossa Regina Grando Campinense valeu a pena pode ter certeza que valeu a pena bom em 95 eu com dor no coração pedi minha aposentadoria eu tinha feito aqui trabalhado aqui exatamente 21 anos passado 21 passado 21 anos depois da aposentadoria estamos hoje em 2016 portanto estou na Unicamp há 42 anos 21 mais 21 essa entrevista até que caiu numa época boa 21 mais 21 olhando para trás sabem que eu tive o privilégio de assistir a posse das 12 diretorias que a faculdade de educação teve 12 diretorias vezes 4 anos em média na nossa galeria evidentemente que ficou faltando o primeiro diretor por quê? porque ele não o nosso professor José Luiz Aragão ele não foi designado ele não chegou a tomar posse como diretor então é natural que na galeria dos homenageados comece com Montezuma mas não sei tenho certeza que de justiça eu aqui acrescento o nosso primeiro diretor aquele que sonhou junto com o professor José Felino com isso nós criamos 10 linhas de pesquisa ao longo desses anos todos sabe quantos grupos de pesquisa a faculdade de educação tem hoje? 42 42 diferentes grupos de pesquisa só em educação um deles o GPMAI o GPMAI é um grupo de professores que ensinam matemática diariamente que estão nas escolas mas que vem a Unicamp gastando dinheiro próprio combustível pedágio para estudar conosco portanto só ficam se realmente o retorno for bom e o que eles fazem? estudam aumentar o conhecimento vão às escolas voltam às escolas aplicam retornam com o que aconteceu porque não adianta os europeus norte-americanos canadenses professores de fama dizerem para nós o que é bom se os nossos alunos não aprovarem nós temos que ouvir os nossos alunos também e aí nós temos então esse retorno do que acontece essa sala de aula e depois análise disso tudo e agora estamos ingressando em uma outra etapa divulgação desses conhecimentos porque não é justo ficar preso aqui nas fronteiras da Unicamp bem eu queria nessa rota de sucessos e de coisas agradáveis afinal de contas estamos em Campinas Unicamp eu queria dizer de uma nota que eu chamo nota desafinada não gostei realmente de uma coisa que aconteceu é o seguinte uma coisa é ser professor de matemática outra coisa é ser matemático parto desse princípio o curso para ser matemático ele prioriza a lógica a demonstração temas em aberto que ninguém demonstrou etc o professor de matemática não ele prioriza a arte de ensinar de fazer as pessoas aprenderem a matemática elementar para isso tem outros objetivos outros fundamentos eu quero dizer o seguinte são profissões diferentes e que exigem conhecimentos específicos a cada é óbvio é óbvio mas existe um mito que atrapalha tudo isso muita gente acredita que quem sabe quem tem conhecimento quem domina um saber então já sabe ensinar veja quem foram os professores que você teve dependendo do lugar que você trabalha que você nasceu que você vive são pessoas que dão aula mas não não foram formadas profissionais para isso agora estão mexendo num caixa de abelha eu sei quem que são os professores da faculdade de direito são os advogados quem que são os professores da faculdade de medicina são os médicos como se basta você ter um diploma específico de uma hora que você já sabe dar aula bem eu digo que não é bem assim existe cada disciplina desculpe cada área de atuação existe a sua especificidade e nós permitimos logo depois que eu me aposentei que a licenciatura que estava dentro da faculdade de educação voltasse para o instituto tivesse retornado permissão para ser dada nos institutos a geologia a física a química não concordou continua na licenciatura na faculdade de educação mas a matemática que da Unicamp exigiu e passou para matemática o IMEC eu discordo e o reforço que eu tenho é que outras universidades muitas universidades para todas as universidades do Brasil são diferentes eu não disse em nenhum momento que o professor de matemática não precisa saber de matemática para dar aula de matemática não ninguém ensina o que não sabe precisa sim saber matemática mas ele tem que saber a especificidade da arte de ensinar com material didático sem material conduzir o raciocínio do aprendiz de acordo com o vocabulário dele de acordo com a possibilidade dele sem exigir abstração e decoração compreensão e isto não é para qualquer um tem que ser o artista da arte de ensinar eu venho trabalhando há mais ou menos uns 30 anos só com professores e prefiro muito trabalhar hoje com os já formados que me trazem perguntas do dia a dia da prática docente e eu pergunto para eles quanto que vale o pi a maioria responde 3,14 por que que vale 3,14 por que não vale 5,7 outro número qualquer então muitos muitos deles me respondem ah porque os matemáticos é que descobriram que é assim e outras respostas mais evasivas que vão ser dadas lá na sala de ordem por que não o desastre total aparece quando você pergunta como é que você ensina isso e é simples pegue uma caixinha de sapato coloque lá tampas tampas redondas precisa ser redondo e pode pedir se você não dispuser disso peça para as crianças medirem nas casas delas quanto que mede a panela quanto que mede o cesto de lixo coisas redondas com barbante passa o contorno e meça tá bom feito isso meça também o diâmetro que é a abertura maior né do redondo se você dividir o contorno pelo diâmetro dá 3 isso tá na bíblia livro dos reis antes de cristo e nós não colocamos na sala de aula para uma criança entender de onde que surge o 3 então nós temos que romper isso nós temos que saber explicar os porquês por isso que eu adoro perguntas de crianças coleciono perguntas de crianças sobre a nossa querida educação matemática bem formação de professores fica aqui o registro outra coisa curiosa e importante o currículo eu quero falar mais especificamente do programa tem muita coisa é antiquado se der uma chacoalhada nessa no currículo muita coisa cai porque foi um currículo escolhido pela França há 170 anos atrás será que hoje é bom para o Brasil? e o pior é que ele ele tem não só as coisas antiquadas mas ele toma lugar para as coisas novas que tem que estar aí então nós estamos com duas pragas a permanência do antiquado e a ausência do necessário infelizmente eu não sou muito otimista com relação a propor mudanças para que as coisas se modifiquem eu vou dizer porquê nós estamos falando de um país que tem dois milhões de professores a grande maioria não fez curso dá aula porque sabe mais do que os outros e são guindados como fui eu anos atrás nós estamos falando de um magistério especificamente mais ensino matemática que é uma profissão que não tem o devido reconhecimento e mais grave do que simplesmente não tem o devido reconhecimento quando se fala nisso pensa muito em governo não tem o devido reconhecimento até da sociedade mudanças nesse tipo de problema demora muito tempo muito mas muito muitas décadas costumo dizer que mudança em educação é como jabuticabeira demora para dar fruto nós estamos falando de pessoas que aceita receber o peixe e não cobra não exige não pensa em impedir o ensino de como pescar nós estamos falando de uma escola que promove portanto fora da Unicamp promove aluno sem fazer avaliação quando pensa em inovar gasta muito tempo para decidir que vai colocar cotas eu pergunto cotas para quem se a experiência mostra que depois muitos não aproveitam porque não tem condições de aproveitar eles pularam etapas mas mais grave do que isso de dar essas oportunidades a quem precisa eu acho que é muito sério nesse país porque nós não pensamos aonde ou se pensa eu pergunto para vocês me avisem aonde estão aqueles que estão preocupados em dar cotas para os nossos cérebros privilegiados é assim que o progresso se dá eu tenho encontrado algumas situações algumas que eu vivi outras que os meus colegas me informam que acho que são muito sintomáticas dentro da educação dos nossos dias uma que eu vivi aqui na Unicamp mocinhas mais novas até que as minhas netas ousam colocar os pés sobre as carteiras para poder assistir aula me parece um pouco exagerado e eu tenho impressão quem ouve ou escuta isso não acredita e não entendeu bem é isso mesmo o professor entra em sala de aula e põe os pés sobre as carteiras não uma duas três na mesma turma de 20 alunos eu pergunto será que os pais sabem disso eles concordam ou eles se fazem de conta que não estão sabendo porque eles se sentem responsáveis por deixar essas coisas terem acontecido resumindo entre outros mil casos que já me contaram colegas amigos de aluno que põe chiclete sobre a cadeira da professora que corta o cabelo da professora que põe fogo no cabelo da professora será que a escola que é culpada disse olha minha opinião é a seguinte são os pais porque isso é um exemplo de falta de limites e quem tem que fazer isso os pais educação lá em casa antes das crianças saírem para a rua assim fica mais difícil de ser professor porque que vai estudar o teoreno de Pitágoras olha a distância de um lado estou falando de conhecimento matemático escola do outro lado estou falando de princípios morais isso tem que vir lá da família que se ausenta e deposita desde que criancinha pode ser depositada num prédio ela acha que essa é a função da educação infantil não é bom acho que em resumo é isso nós estamos com problemas que transcendem a própria Unicamp a própria faculdade de educação e complicados para resolver mas não acho que esteja errado não ponderei bem antes de pensar nessas coisas é assim que eu penso e penso também em agradecer a você que gastou tempo me ouvindo agradeço a RTV Unicamp pela oportunidade de expressar minhas opiniões que não agrada a todos mas é assim que eu penso agradeço a Unicamp que me suportou como diria o Zagalo que me aturou durante esses 42 anos graças a Deus e agradeço a Deus porque eu ganho há 80 anos vida e tenho 80 com saúde por isso que eu continuo trabalhando aqui porque são os meus deveres boa sorte obrigado Música Música